Aquele beijo que você me deu Foi assim que o nosso amor nasceu Naquele beijo que você me deu Foi assim que o nosso amor nasceu Naquele beijo que você me deu Vem, vem, vem matar o meu desejo Vem, vem, quero dar-te outro beijo Vem, vem, vem matar o meu desejo Vem, vem, quero dar-te outro beijo Perto de você eu fico contente Sinto tristeza quando estou ausente O meu amor é somente seu Pelo beijo que você me deu Vem, vem, vem matar o meu desejo Vem, vem, quero dar-te outro beijo Vem, vem, vem matar o meu desejo Vem, vem, quero dar-te outro beijo Perto de você eu fico contente Sinto tristeza quando estou ausente O meu amor é somente seu